Música Direto aqui da clínica Quiven de cirurgia plástica Hoje o nosso assunto com o doutor Carlos Quiven é laser O laser é muito pedido hoje em dia, não é doutor? Bastante, principalmente nessa época, a melhor época Para se fazer o laser é no momento que ele vai poder se esconder do sol Nessa época não é muito difícil, principalmente aqui no Grande Sul Então, todo tratamento que vai agir em pele É bom que esteja numa época em que não tenha muito sol Então assim, o laser é um bom momento A partir de maio em diante até outubro, novembro A gente concentra a maior parte dos tratamentos O laser é uma nomenclatura muito ampla Na realidade é uma técnica onde tem vários tipos de laser Tem laser para tirar tatuagem, tem laser para ativar colágeno na pele Tem laser para tirar vasinhos das pernas, do rosto Mas hoje eu vou falar basicamente do laser de CO2 Que é uma modalidade de laser que basicamente trata textura de pele e tônus de pele Então ele vai melhorar a flacidez da pele e muito a textura da pele Então a gente consegue através da máquina do laser de CO2 dosar Dosar, se a gente quer uma aplicação um pouquinho mais superficial Que vai trabalhar mais textura Então assim, fechamento de poros abertos, rugas finas, brilho da pele A gente consegue atuar na máquina para que ela faça um tratamento na parte mais superficial da pele Se a gente quiser fazer um tratamento para aumentar o tônus, para melhorar a flacidez de pele A gente vai programar a máquina para atuar um pouquinho mais na derme mais profunda Para ter uma ativação de colágeno na região mais profunda, que é a região mais flácida da pele E aí a gente consegue dar um tônus maior na pele Dependendo de cada caso, a gente pode fazer as duas aplicações em sessões diferentes Normalmente a gente aplica em duas sessões, em um intervalo mínimo de 30 dias Ou a gente pode fazer essas duas sessões na mesma sessão Que a gente chama de estaqueamento do laser A gente aplica uma vez mais superficial E a segunda aplicação no mesmo momento mais profunda O pós, a recuperação um pouquinho, porque ela equivale a essas duas sessões na mesma Então assim, a paciente passa um pouquinho mais de trabalho Naquela, logo a pós Mas tem um resultado maior também Então faz como se fosse duas sessões numa só Mas normalmente a gente faz uma sessão mais superficial Um intervalo de 30 a 60 dias Faz uma segunda sessão um pouquinho mais profunda Essa pode ser uma boa política Então se consegue um resultado geral na pele muito interessante E quais são as regiões do corpo que podem ser aplicadas no laser? É só no rosto? Disparado assim é o que mais se aplica Sim, que é o que mais se famosa Exatamente, mas pode ser aplicado nas mãos Pode ser aplicado no colo Ela pode ser aplicada no corpo também Então é sempre em regiões assim que a gente vai ter que cuidar um pouquinho da exposição solar no pós No pós procedimento Bom, mas é fundamental nós procurarmos um profissional qualificado para esse tipo de aplicações Semana que vem nós voltamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos Filho Obrigado Obrigado